Três vezes o triplo funcionou em cima. Uh, a Janina errou. Pra que essa bola? Isso que ninguém se conforma. Janina, não cai a bola, não cai a bola. Agora! Dois Croácia, zero Brasil. A Janina, ela ficou desesperada com ela mesma, ela teve duas vezes a bola na mão. O mais importante não é sair batendo forte essa bola de meio, você não é pegar rápido, pro fundo. É só encostar na bola, ela quis dar muita porrada, pegar muito forte. E a bola acabou não tocando direito na mão dela, acabou saindo fácil pra Croácia. E agora a Leila nessa bola aí faz o primeiro ponto brasileiro nesse terceiro set de dois, sete a zero para o Brasil. Vai sacar, Fofão. Bom saco da Fofão. Passou a Jelic. Terceiro ponto da Croácia. Três para a Croácia, um para o Brasil. Primeiro set 25-23. Aliás, 25-21. O segundo é que foi 25-23 para o Brasil. Dois setes a zero. Fofão. 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 Leila. Mesmo desequilibrada, conseguiu achar um buraco na defesa da Croácia. Olha aí. Mas deu condição, né? Pelo jeito. Foi ponto da Croácia. 4 a 2. 4 a 2. Pensa aí. Isso. Já começamos com esse saquezinho fora da número 13. Rimac. Tem 1 metro e 91. 24 anos. Saque do Brasil. Janina. Tudo errado e no fim deu certo. Chebukina. A bola foi encalenta. Aparecia slow. Olha lá. Veja só. Agora está em slow. 6-3. 6-4. Não passa esse saque da jogadora croata. Não engrenamos ainda nesse terceiro set. Leila. Bom saque da Leila. Leto defende Leila. E a própria vai. Foi na quadra. Ela defendeu. Ela atacou. Ponto do Brasil. 5 para o Brasil. 6 para a Croácia. Leila. Foi em cima da jogadora Líbera. Leto. A Viana tirou a bola da mão da Ricarda. Isso acontece. É normal. A Líbera é Anzulovic. Camisa número 6 da Croácia. Ponto no saque. Ponto no saque. Oito a cinco. Parado o jogo. Oito a cinco. Terceiro set. Vai ganhando a Croácia. O Brasil ganhou os dois primeiros sets. A Viana está reclamando da comunicação do time brasileiro. Principalmente no espaço entre a Vini e a Érica ali, que ficaram numa indecisão e perderam um ponto importante. Agora, o time do Brasil caiu um pouco de prestação em todos os fundamentos, né? Tanto é que nós, nos pontos que nós fizemos, nós fizemos um ponto de ataque da Leila, um de outro de contra-ataque dela e três erros de saque do time croata que nos deram, né? Então, dos cinco pontos que nós fizemos, três foram dados pelo time da Croácia. Sacando a Croácia. Essa bola é afora, Virna, Fofão, Érica. Baixou bem o braço, Érica, na entrada da rede no Brasil. Sexto ponto brasileiro, seis para o Brasil, oito para a Croácia. E vai a Érica para o saque. Tem um metro e oitenta, está sacando bem, está sacando bem, atrasou bem a jogada. Só que tem um detalhe, do outro lado estava simplesmente a número oito, Ielit. Olha de onde salcou lá, linda, os três. Luciano, apesar de ela ser alta e pegar a bola alta, ela tem o braço rápido. Se o bloqueio não entrar com o braço rápido, o nosso bloqueio, ela passa. A bola dela é muito rápida, apesar de ser alta, o braço é rápido. 9 a 7, dois pontos.